Olá, muito bom dia para você que está em Exame.com. A sexta-feira traz destaque para a agenda internacional. Às 9h30 da manhã, horário de Brasília, os Estados Unidos divulgam o relatório que mede as vendas totais no mercado varejista. O indicador é referente ao mês de agosto. Na verificação anterior, houve variação positiva de 0,80%. No mesmo horário, o Departamento de Comércio americano divulga o índice de preços ao consumidor, considerando bens e serviços. A pesquisa também é referente ao mês de agosto. A produção industrial americana no mês passado será divulgada às 10h da manhã. Na medição anterior, houve evolução de 0,60%. Às 11h, a Universidade de Michigan mostra como anda a confiança dos consumidores na economia norte-americana. Para mais informações, você já sabe, continue aqui em Exame.com.